Vamos continuar falando sobre desventuras em série, pessoal? Hoje eu vou falar pra vocês e analisar com spoilers, é bom já avisar que é com spoilers, o segundo arco da série, A Sala dos Répteis, e que é, na minha opinião, a melhor adaptação de todas. Eu acho que os episódios 3 e 4, que são os episódios correspondentes a esse arco, foram o maior acerto e o acerto mais corajoso também da Netflix. Então vamos falar um pouquinho mais sobre A Sala dos Répteis agora, depois da vinheta. Gente, o que foi esse arco? Se eu já amava o livro da Sala dos Répteis, os episódios conseguiram me destruir mais ainda. Eu acho que foi a adaptação mais corajosa, como eu falei na introdução da Netflix, foi a que mais mudaram coisas e também foi a que mais acertaram, na minha opinião. A meia mudança que eles fizeram no Tio Monte mesmo, a forma como ele se relaciona com as crianças, a solução que eles deram pra dar uma agitada na história, porque esse é um dos arcos mais parados no livro e que te deixa mais nervoso, porque ele é todo construído à base de diálogo e das crianças não serem acreditadas novamente pelo Sr. Paul. Então, adorei a solução que eles deram. Foi bastante cruel e bastante legal também ao mesmo tempo. Achei que essa questão da sociedade secreta foi tão organicamente incluída na história que passou a se perder bem aí o bastão do primeiro arco do segundo. Eu não sei se vocês conhecem os livros, não sei quantos de vocês já leram os livros, mas nos livros, durante e depois desse arco, fica bem claro que esse momento da sala dos répteis foi provavelmente o momento mais feliz dos Baudelaire desde que os pais deles morreram, né? Ficou muito mais triste porque eles fizeram uma mudança significativa aí no personagem do Tio Monte, que foi o seguinte. No livro, o Tio Monte, ele também, assim como outros adultos, não queria acreditar nesse papo que as crianças sempre mandam de que o personagem X, que é o Pondiolo disfarçado, é na verdade o Pondiolo. E isso também vai construindo atenção no livro, mas eles trataram disso de um jeito tão legal que você realmente sente mais ainda quando o Tio Monte morre. No final do primeiro arco, quando aparece o Gustav e ele fala que o Tio Monte devia ter sido o guardião desde o início, você já sabe que ele é a pessoa mais próxima aí dos Baudelaire, a quem eles confiariam nos seus filhos. E você vê aí essa brincadeirinha de que o Kondiolo enganou o Sr. Paul, você não tem no livro também, eu não cheguei a comentar com vocês, de que o Sr. Paul, na verdade, tinha sido enganado pelo Kondiolo, dito que eles deviam ficar com um parente mais próximo, e o Kondiolo era o parente mais próximo de localização da casa dele, sabe? Então, uma piada bem idiota, mas que fez uma gracinha e deixou o Sr. Paul mais idiota ainda do que ele já era. O Tio Monte, ele também começa sem achar que o Kondiolo é o Kondiolo nos livros, mas dessa vez eles resolveram não falar nada disso, eles não botaram as crianças pra falarem que era o Kondiolo desde o início pro Tio. Era um arco bem parado também, onde tudo acontecia dentro da casa do Tio Monte, eles levaram o arco pra fora, levaram pra um cinema, que foi também um jeito bastante interessante de fazer a história Andai não ficar tão parada. Então, foi a adaptação mais diferente, assim, em questão de fatos, mas foi a que eu gostei mais mesmo. Então, o Tio Monte, durante o episódio 3, que é a primeira parte do arco, ele só vai ganhando força, porque quando as crianças vão falar com ele, ele fala, eu sei, eu sei, eu também percebi. Então você fica o tempo inteiro achando, quem não leu o livro, com certeza achou isso. E o Tio Monte tinha percebido que era o Kondiolo, quando na verdade ele tava achando que era um espião da sociedade dos répteis lá, que tava querendo roubar a descoberta dele. Deixa eu já também fazer um elogio e falar que a casa do Tio Monte tá tão linda e bem construída. A sala dos répteis tá uma das coisas mais lindas que eu já vi a Netflix fazer assim na vida. Deixa a sala dos répteis do filme de 2004 parecendo uma salinha de espera do consultório médico. É sério, dá uma olhada que vocês vão ver. É tudo tão lindo, tudo tão decorado. Tem várias mil espécies de répteis que não apareciam tanto no filme, eles fizeram até umas brincadeirinhas de botar uns répteis diferentes. O Tio Monte até aparece com uma iguana, que é tipo um pet dele, ele bota a coleira e leva ela pra passear. Então eles fizeram... eles brincaram bastante com essa ideia dos répteis, eu achei que isso deixou tudo muito mais colorido, muito mais interessante também. O visual da casa também tem uns pedaços meio steampunk, a porta da sala dos répteis, tem todas aquelas cores steampunk, uma coisa meio cobre, com dourado, com marrom e cheio de engrenagens. Então foi também um detalhe super diferente que deixou o visual muito lindo. E aí a gente é jogado nessa história. Você vê que o Gustav, que era o assistente do Tio Monte, ele foi morto. E é uma coisa que você só descobre no final do livro, quando você tá lendo. Você já vê isso desde o início do episódio, eu não lembro, nem lembro mais agora se isso foi no início do segundo arco ou se foi no finalzinho do primeiro. Mas você vê que ele morreu. E aí você já sabe, quando o Tio Monte fala, ah, vem um outro assistente aí, que o meu assistente se demitiu, você já sabe que vai ser o Condiolo. E é a primeira vez também que a gente vai ver o Condiolo disfarçado. Dá pra ver aí todo o talento, todo o trabalho minucioso que o Neil Patrick Harris teve na construção desse personagem. O Stefano, que é esse cara que ele é, tipo, italiano, e ele é meio careca, ele tem uma barba meio esquisita, meio de Dumbledore. É um personagem, tipo, tem um óclão, fundo de garrafa. É um dos melhores disfarços mesmo do Condiolo, porque ele tem uma vozinha ridícula que ninguém em sã consciência acreditaria que ele realmente é uma pessoa de verdade, que ele não tá sendo um ator, muito mau ator, o tempo inteiro. E isso também já dá a energia pro Tio Monte perceber que ele não é o que ele diz que é. Então, fica aí esse jogo do, ah, sabemos que ele é uma farsa, mas não sabemos o que o outro sabe. Fica um jogo bem interessante aí, que no final te dá uma partida no coração mesmo. Achei que o Stefano foi o mais ridículo de todos os disfarços do Condiolo, porque olha que ele fez a Shirley no último arco. O personagem tava bem ridículo, então você conseguia rir bastante dele atuando mal, e você também conseguia sentir medo. Eu acho que esse foi o arco onde ele mais intimidou as crianças. No terceiro arco ele também foi bem escroto com elas, mas nesse segundo arco foi quando ele foi mais cruel. Por exemplo, algumas mudanças que o livro fez pra deixar isso mais assustador. No início, por exemplo, quando ele chega na casa e que as crianças não caem na dele, no livro ele força as crianças a carregarem a mala dele lá pra cima, e toda a história é desenrolada por essa forma que ele ameaça as crianças pra elas não contarem pro Tio Monte que ele é o Condiolo. Elas tentam assim mesmo e o Tio Monte não acredita. Na série, eles simplesmente fogem do Stefano, porque ele ameaça as crianças com uma faca. Vários momentos também, quando ele persegue as crianças em outros momentos do episódio, do arco, também é muito mais cruel do que é nos livros. Então, acho que o Stefano, ele é a incorporação dessa vibe aí do Condiolo, de ele é o ridículo, você ri das piadas, inclusive nesse arco tem uma piada muito boa aí, que a Netflix fez sobre cinema, já que tem uma parte que passa no cinema, ele fala que ele prefere não rir ao cinema, porque ele gosta de ver as coisas com mais calma no conforto da casa dele, ele ainda dá uma piscadinha pra tela. Então, foi uma metalinguagem ótima. E você vê ele sendo muito cruel com as crianças. É um personagem que você fica tenso com ele. Você ri dele, mas quando ele tá de Condiolo na roupa do Stefano, ele é muito assustador. Então, foi o personagem também que eu mais gostei, isso contribuiu com certeza pra ser um dos melhores atos. Teve uma outra mudança que eu adorei, que foi quando a trupe do Condiolo chega pra ajudar. Na história mesmo, aparece um médico, e que você não sabe que é capanga do Condiolo também até o final, porque ele tá interpretando bem o seu papel. Aqui não, aqui chega aquele capanga dele, que é o andrógeno, né, que é estranho, não parece nem homem nem mulher, como ele é descrito nos livros, e ele chega tecnicamente vestido de doutor do Caponte, mas na série colocaram ele de enfermeira do Caponte. Então, as cenas onde chega a enfermeira, e você vê a conversa da enfermeira, que tá chateada que perdeu uma audição, é muito bom, assim. E quando chega a trupe, mesmo que a trupe aparece, coisa que não acontece na sala dos réteis no livro, a trupe aparece como o pessoal da polícia, o cara que tem a mão de gancho, que tá com a mão de manequim encolado, e aí o Sr. Paul chega também, e o Sr. Paul não vê que é. Então fica aquela situação de sempre, né, que é o Sr. Paul não acreditando no que tá acontecendo, e nisso o Timonte já morreu, né, eles mataram o Timonte na metade do arco, que é como ele morre também no livro. E aí fica aquela discussão, quando chega o Sr. Paul, de ai, quem leva as crianças pra não ser aonde, a gente precisa levar o corpo, e o Condiola fica a botar as crianças no carro dele, pra poder fugir com elas pro Peru, e nada dá certo, porque eles não conseguem arrumar uma logística, pra ir pro necropério. Então, é uma coisa absurda, mas que vai definir o futuro das crianças, e as crianças ficam desesperradas, correndo atrás de um jeito de provar do Sr. Paul, de novo, quando estão defendendo o Sr. Paul, que é o pessoal do Condiola. Essa cena do cinema também foi bem legal, que já deu uma avançada um pouquinho nessa história da sociedade secreta, com a questão da luneta, né, que você conseguia ver a mensagem secreta no filme, isso é uma coisa que também não tem nos livros, também achei bastante interessante. A própria luneta também não tem nada a ver com os livros, eu achei isso muito legal, porque eles têm um livro, que eles, cada um tem que ter, né, o membro da sua sociedade secreta, mas eles tinham usado aí um telescópio interessante no filme, pegaram essa ideia e trouxeram pra série, então cada membro da sua sociedade secreta tem uma luneta, então você mexe nos códigos dela e você consegue ver coisas diferentes, isso também foi super interessante, deu bastante dinamismo pra cena, essa cena do cinema foi muito boa, e isso também foi a melhor coisa, essa mudança de roteiro foi muito pra melhor, tanto, acho que ele é o melhor arco exatamente por isso, porque o Tio Monte, você só descobre que ele tava pensando em outra coisa no final, Tio Monte confrontando o Stefano, foi maravilhoso também, e é aí nesse ponto que ele confronta o Fondiola que você, o personagem ganha muito mais força, ele ganha o seu coração 100%, coisa que ele não faz no livro porque ele não acreditava nas crianças, então quando ele morre é muito mais triste e quando as crianças se veem dependendo do Sr. Paul de novo é muito triste, então esse é o arco mais triste e é o arco mais legal, é o arco mais corajoso e o mais bem adaptado, porque ele ficou com os diálogos muito fiéis, mas as circunstâncias foram muito bem adaptadas pra televisão, porque você lembra o preferido de todos. E aí gente, o que vocês acharam? desse arco, conta pra mim se você já leu os livros, se você não leu, o que você achou desse comparativo com os livros, diz aí a sua opinião, vamos conversar, peço por favor que vocês não falem nenhum spoiler do que vem pra frente também por enquanto, porque esses vídeos são exatamente pra quem ainda tá vendo a série, não só pra quem já terminou, então vamos maneirar aí nos spoilers, por favor, e se você gostou também, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de apertar o sininho pra você receber as notificações quando saírem os vídeos dos próximos arcos, muito obrigada pelo carinho, gente, fala comigo nas outras redes sociais também que eu sempre respondo todo mundo, tá tudo aqui embaixo no box de mais informações e vamos trocar mais ideias sobre desventuras. É isso gente, obrigada pelo carinho, um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!